No episódio do fechamento dos 20 leitos de UTI do Estado, nenhum deputado levantou a voz por imperatriz. Nossa cidade também não teve uma só emenda de deputado estadual para obras ou reforço da saúde. Nós precisamos de alguém nosso na Assembleia Legislativa. Eu peço a vocês, vamos eleger Fátima Avelino. Ela está comigo e vai nos ajudar muito. Fátima é 15111.